Nas últimas décadas, essas gorduras naturais que nós encontramos em carnes de animais foram endemonizadas e foi propagado que elas faziam mal para a nossa saúde. E lamentavelmente, nesse processo, nós nos tornamos uma sociedade gordurofóbica, que tem medo da gordura, e nos tornamos também uma sociedade carbofílica, que tem atração por carboidratos. E o pior de tudo é que automaticamente, quando você aumenta o consumo de carboidratos, você vai diminuir o consumo de gorduras naturais. A propaganda, a indústria da perda de peso, os supermercados e até muitos livros propagam a ideia de que nós precisamos de uma dieta baixa em gordura, e se possível, sem nenhuma gordura. É um fato que certos tipos de gordura estão associados a problemas de saúde. Não tem como negar isso. Porém, esse tipo de gordura é um tipo de gordura industrializada, como óleos vegetais e margarinas, que realmente não vai fazer nada bem para a sua saúde, e vai fazer o seu corpo acumular placas de ateroma nas suas artérias, que vai propenciar você ter ataque cardíaco no futuro. Hoje em dia, já existem diversas evidências científicas convincentes, mostrando que a gordura trans, que é encontrada nas margarinas, é tóxica para o nosso corpo, e está diretamente ligada com vários tipos de problemas para a saúde. Porém, o que falta nessa mensagem é que o nosso corpo melhora e ganha mais saúde quando nós damos gorduras boas para ele, gorduras naturais. E outro fato muito ignorado é que carboidratos em excesso na nossa alimentação não fazem bem para a nossa saúde, mesmo que sejam carboidratos integrais ou ricos em fibras. Música Música Música